Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos entrando no ar com mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta terça-feira, hoje, dia 15 de março de 2022, os fertilizantes serão a pauta principal do programa de hoje. Isso porque o governo federal lançou um projeto para reduzir a dependência do produto importado e, neste início de semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, embarcou para o Canadá também para negociar a compra de insumos já para esta safra. Vamos ainda falar sobre a pecuária, já que o Canadá autorizou o começo das importações de carne brasileira ao país. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado e muito mais. Lembrando que o AgroLink News tem a força de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia a dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E você já sabe, em agrolink.com.br, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no agronegócio brasileiro e internacional. Lá você encontra as principais notícias, entrevistas, tem análises, reportagens exclusivas, previsão do tempo super detalhada, além, é claro, das cotações de mercado e dicas para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura. Nesta terça-feira, acessando o nosso portal, você vai saber que as cotações do milho estão em alta aqui no Brasil. Na parcial de março, o avanço é de mais de 6%. As exportações do agro também já ultrapassam a casa de 10 bilhões de dólares. O crescimento foi motivado pelo aumento dos preços médios dos produtos e também do volume embarcado. No feijão, o levantamento indica a boa produtividade do grão. O produto é considerado de boa qualidade, mesmo com as precipitações registradas nos últimos dias. No cenário econômico, o mercado diz que a inflação deve fechar acima dos 6% este ano. A previsão é que o dólar chegue a R$ 5,30 no final de 2022. Estes os principais destaques desta terça-feira e nós abrimos o programa de hoje falando sobre o Plano Nacional de Fertilizantes. O programa, que visa reduzir a dependência brasileira destes insumos importados, foi lançado recentemente pelo governo federal. É o que nos detalha o repórter Sérgio Pastor. Reduzir a dependência do Brasil das importações de fertilizantes é o objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes. Lançado pelo governo federal, o Plano Nacional de Fertilizantes é uma referência para o planejamento do setor de fertilizantes para os próximos 28 anos, promovendo o desenvolvimento do agronegócio nacional e considerando a complexidade do setor, com foco nos principais elos da cadeia. A elaboração do plano foi iniciada em 2021. O documento também institui o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, órgão consultivo e deliberativo que coordena e acompanha a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, explicou que não se trata do país alcançar a autossuficiência, mas sim de ter autonomia com o percentual reduzido de dependência externa para o fornecimento de fertilizantes ao produtor. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza. O agronegócio que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. Por isso, venho trabalhando junto ao Itamaraty na manutenção do fluxo de nossos principais fornecedores internacionais, enquanto desenvolvemos nossas estratégias nacionais. O Plano Nacional de Fertilizantes buscará readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação ao atender sua crescente demanda por produtos e tecnologias de fertilizantes. Pretende-se, assim, diminuir a dependência de importações em 2050 de 85% para 45%, mesmo que dobre a demanda por fertilizantes para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Enquanto o Plano Nacional de Fertilizantes é implementado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viajou no começo desta semana para buscar novos fornecedores destes insumos aqui para o Brasil. Com a evasão da Rússia à Ucrânia e o começo da guerra na Europa, os russos, os principais fornecedores de fertilizantes do Brasil, não têm feito as entregas necessárias. Tereza Cristina se disse confiante em fechar uma nova parceria para que o Brasil possa mitigar esta crise dos insumos em solo brasileiro. O Canadá, que é o país que é o maior produtor de fertilizantes de potássio do mundo. Então, estamos indo para várias reuniões com os exportadores desse produto tão importante para a nossa agricultura e eu espero voltar com boas notícias de lá. Temos também outros assuntos de acesso ao comércio com aquele país que eu espero trazer na bagagem aí notícias muito boas para o setor agropecuário brasileiro. Mas antes mesmo da negociação por fertilizantes, Tereza Cristina conversou com autoridades no Canadá sobre a venda de carnes ao país. E na bagagem, ela traz uma boa notícia, já que o governo do Canadá autorizou a entrada de carne suína e bovina brasileira. Estamos em Ottawa e acabamos de sair do Ministério da Agricultura canadense com duas ótimas notícias. A abertura dos nossos mercados de carne suína e bovina para este país. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura. E também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. Esses foram alguns dos resultados da viagem da ministra Tereza Cristina ao Canadá. E já que nós falamos sobre a pecuária, vamos aprofundar este tema com a Ana Doralina Menezes, gerente nacional do programa Carne e Angus Certificada. Inicialmente, muito obrigado por essa entrevista para iniciarmos. Eu gostaria de saber qual é o balanço de 2021 e a projeção que a senhora pode fazer com relação ao mercado da Carne e Angus em 2022. O ano de 2021 foi um ano extremamente positivo para o programa Carne e Angus Certificada. Ainda mais se nós formos levar em consideração a questão da pandemia, as dificuldades que nós viemos atravessando nos últimos anos. Nós tivemos números muito importantes com conquistas ainda mais importantes, como por exemplo o nosso índice de certificação de carcaça. Nós batemos o recorde, chegamos a 74%. O que isso significa? A cada 100 animais avaliados, 74 foram aprovados. O que isso nos mostra? Os produtores estão se especializando, buscando atingir os quesitos de qualidade e se especializando nessa pecuária ágil, mais precoce, abatendo animais jovens, carcaças bem acabadas e com isso recebendo as bonificações e a valorização. Com isso a gente está ajudando, fomentando uma pecuária rápida, uma pecuária de produção para a carne de qualidade. Isso é muito importante, além da remuneração, além da lucratividade, a possibilidade de maior lucratividade para esse produtor. Além disso, nós passamos o nosso volume de cortes aproveitados por carcaça, ou seja, que saíram da indústria com o selo de certificação, passou de 58 quilos por carcaça para 69,8. São 12 quilos a mais de carne por carcaça. Isso mostra também as diversas possibilidades de cortes, o consumidor aprendendo e consumindo os mais diversos cortes, cortes do dianteiro, por exemplo. Isso mostra que a qualidade dessas carcaças, desses animais, a gente nos traz a possibilidade, a diversidade de consumir, de oferecer os mais diversos cortes como carne premium com o selo de certificação da Angus. Para 2022, as previsões são as mais positivas possíveis, principalmente para a exportação, que o ano passado nós batemos o nosso recorde. E aqui no mercado externo, nós ainda temos um mercado aquecido para o produto de alta qualidade. Sim, e por que é recomendável aos produtores investirem na pecuária do Angus? Para os produtores, a utilização da genética Angus traz as mais diversas formas de reconhecimento. Não apenas a qualidade pela carne produzida, mas sim para dentro da porteira, as possibilidades de agregação, de produtividade e de lucratividade. A raça Angus é uma raça extremamente precoce, com isso ela possibilita um giro financeiro ao pecuarista maior, abate de animais jovens. A gente chama atenção para características como fertilidade, precocidade sexual, precocidade de crescimento, com isso o abate de animais jovens, rusticidade, adaptabilidade, ou seja, a capacidade que esses animais têm de produzir nos mais diversos sistemas produtivos e ecossistemas. Isso é muito importante hoje em dia. Habilidade materna, longevidade. Então, a Angus traz todas essas características para dentro da porteira e facilita muito na hora de comercialização, pelo reconhecimento dessa sua qualidade. Além de ter a possibilidade de produzir um produto já reconhecido pelo consumidor, já que a carne Angus é mundialmente reconhecida pelas suas características, como maciez, sabor, suculência. A característica de marmoreio, que é a deposição de gordura intramuscular, que hoje o consumidor já tem o entendimento, busca essas características e vê na raça Angus essa qualidade. Esta guerra na Ucrânia, no leste europeu, pode ter impacto aqui no mercado interno? A guerra na Ucrânia, ela pode ter sim impacto nos mais diversos setores e o agronegócio não é diferente. Então, as questões relacionadas principalmente aos custos de produção são os principais pontos que nos traz muita preocupação com relação ao futuro dessa guerra e o impacto que isso pode trazer para dentro do setor. Temos um cenário ainda pouco claro, vamos dizer assim, pela frente, para que a gente possa realmente mensurar o que serão esses impactos dentro da agropecuária brasileira. O principal insumo utilizado na agricultura é o fertilizante. Então, os adubos, eles vêm em grande parte da Rússia, que é um dos maiores produtores mundiais. Então, o impacto sobre esse setor de fertilizantes, ele será significativo. Caso haja desabastecimento ou aumento de preço, isso acaba, sem sombra de dúvida, interagindo no custo de produção desses produtores rurais. Esta, então, a Ana Doralina Menezes, gerente nacional do programa Carne Angus Certificada. Vamos agora virar a pauta para sabermos como fica o tempo, terça-feira, e o contato é com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, Lucas, nos últimos programas, mencionei uma certa preocupação em relação à umidade do solo lá na região sudeste. Tivemos a sorte de ter o avanço da frente fria que conseguiu quebrar o padrão de bloqueio e promover uma certa recuperação nessa umidade, principalmente na metade sul e oeste do sudeste. Porém, essas chuvas não conseguiram avançar para o norte de Minas Gerais, e isso já está sendo sentido em algumas lavouras da região. E num cenário oposto, as chuvas deram uma leve trégua na última semana na região centro-oeste, mas com a presença do corredor de umidade atuando na região, as chuvas mais frequentes retornaram, e estão causando algumas complicações pontuais em relação ao excesso de umidade, dificuldade de colocar o maquinário no campo, e também alguns impactos em relação ao escoamento da safra. Apesar dessas complicações, a colheita da soja vem no ritmo bom. 63,1% da área nacional já está acolhida, e o milho segunda safra vem forte, com 87,4% da semeadura nacional. Claro, a região sul enfrentou muitos problemas com falta de chuvas, e nesses últimos dias houve uma recuperação parcial da umidade do solo, por conta do avanço das frentes frias, mas que pontualmente também atrapalhou o ritmo da semeadura e colheita. Agora, falando rapidamente da previsão, para esta terça-feira o destaque fica para o extremo norte do país, com a maior atuação da zona de convergência intertropical, as chuvas serão volumosas entre o norte do Pará até o Ceará, com pontuais superando os 60 milímetros no decorrer do dia. O corredor de umidade que atua na parcela central do país promove chuvas bem distribuídas na metade norte do centro-oeste, metade sul do sudeste e leste da região sul, e vai chover forte no vale do Paraíba. A previsão indica volumes acima dos 40 milímetros e na forma de temporais. Bom, Lucas, fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações. Esse é o Gabriel Luan Rodrigues. Vamos aos indicadores agrícolas? Hoje, destaque para o milho. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 108,00 em Campinas, São Paulo, R$ 104,00 em Erechino, Rio Grande do Sul, R$ 103,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 102,00 em Alta Mojana, São Paulo, em Uberaba, Minas Gerais, R$ 95,00 é o indicador do milho, em Rio Verde e Goiás, R$ 92,00, em Rondonópolis, R$ 90,00. Trazendo estas atualizações do mercado agrícola, o AgroLink News, fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã.